E começa a ser esclarecido o que aconteceu com um médico oftalmologista de 71 anos encontrado morto em uma região de Sítios, próxima à cidade de Inhapim. Para a polícia, foi um crime de homicídio. O Sávio Scarabelli está de volta e atualiza as notícias desse caso para a gente, Sávio. Isso mesmo, Saulo. A polícia militar informou que descobriu o que teria motivado esse homicídio que teve como vítima um médico oftalmologista de 71 anos em um sítio próximo à cidade de Inhapim. Conforme os policiais militares, a vítima teria tido uma discussão com um caseiro que trabalhava na propriedade. O corpo do médico foi localizado dentro da propriedade na manhã desta segunda-feira com vários sinais de violência. A vítima teria sido morta com disparos de arma de fogo e também golpes de algum instrumento perfuro cortante, possivelmente, uma faca. Quem nos traz mais detalhes a respeito do caso é o tenente da polícia militar, Lucas Marlieri. Vamos ouvir. Registramos uma ocorrência de homicídio. Através dos levantamentos realizados, nós constatamos que a motivação desse homicídio seria um desentendimento entre o autor, que é caseiro dessa propriedade, e a vítima, que é o proprietário. Pelo que foi apurado, o proprietário desse sítio não estava satisfeito com os serviços prestados pelo caseiro. Então, eles começaram ali uma discussão no domingo de manhã, e essa discussão evoluiu para agressões físicas que chegaram até o homicídio. Imagens foram coletadas no local, tendo em vista que lá existe um circuito interno de TV. Essas imagens já foram repassadas à polícia civil, que dará andamento às investigações. Mas nós concitamos aqui toda a população que quaisquer informações são bem-vindas, através do canal 181 do 190. Existe sigilo total das informações prestadas, a identidade do informante não é revelada. Então, a gente conta aqui com o apoio da população para que possamos levar esses indivíduos à justiça. O caso continua em investigação e a polícia ainda tenta localizar os suspeitos de terem cometido esse crime. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.